É difícil saber quando um cara tá mentindo pra você, né? Mas eu vou te contar um segredo. Todo homem que vai mentir pra uma mulher, ele usa dois comportamentos padrão. E eu vou te ensinar quais são esses comportamentos que o homem tem que vão fazer você ser uma leitora de mentiras, tá? Se você quer aprender a ser uma leitora de mentiras e descobrir como identificar se o homem tá mentindo pra você, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar exatamente como identificar isso através desses sinais principais, ok? Então vamos lá. E o primeiro sinal é o seguinte, quando o homem vai mentir, ele mente, ele sempre vai usar algo importante pra você pra desviar do foco. Ele vai tentar sobressair essa justificativa. Como assim, Diego? Não entendi. Deixa eu te explicar. Vamos supor que ele falou que tava jogando bola, só que ele saiu com alguém, né? O que ele vai fazer? Ele vai chegar pra você e vai falar Ô amor, onde é que você tava? Eu tava jogando bola com os amigos. A outra coisa, deixa eu te falar, sabe aquela viagem que você tava pensando em fazer? Eu andei pensando no caminho, cara, por que ele não faz aquela viagem? Se ela tá com vontade de viajar. Ou seja, aquela viagem que você tanto queria fazer, ele vai botar pra desviar o teu foco da mentira, pra ele não precisar se explicar. Por quê? Porque o homem sabe que quando ele vai começar a se explicar, ele vai se atropelar, ele pode ser identificado, né? A mentira pode ser pega no flagra. Então ele precisa desviar o foco e focar você em algo que é importante. Por exemplo, pô, sabe aquela roupa que você queria comprar tanto lá pra festa das suas amigas? Tá, compra de uma vez, compra, vamos lá comprar no shopping, vamos. Ou seja, ele vai desviar o teu foco, entendeu? Mas, sabe o que é pior ainda? Sabe o que mais machuca? É o segundo sinal. É quando o cara, ele começa a falar que te ama, que você é importante pra vida dele. Ele começa a falar tanta coisa bonita, que você pensa, poxa, ele gosta de mim. Só que aí, ao mesmo tempo que ele tá falando isso, ele tá dando uma facada pelas costas. Isso é o que mais machuca, não é verdade? O cara parece que traz um amor incondicional em você, desperta aquele suspiro e de repente quando você descobre, filha da puta tá mentindo. Então, o que acontece? Quando o homem vai mentir, esse é o segundo sinal, tá? Ele tenta, primeiro, fazer você continuar com ele, mesmo ele estando fazendo besteira. Por quê? Porque ele tem que manter caso dá algo de errado. Deixa ela ali iludida, suspirando por mim. Por quê? A hora que ela descobrir, é muito mais fácil ela me perdoar quando ela tá com o amor em alta. Entendeu? Quando o seu sentimento está sobressaindo sobre qualquer coisa, é muito mais fácil você perdoar um homem. Por exemplo, nossa, eu amo ele. Quando você tá braba, é difícil perdoar ele, certo? Agora, quando você tá suspirando por ele, é mais fácil perdoar. Toda mulher que é enganada, ela chora, ela fica, ai, meu Deus, ele mentiu pra mim. E, às vezes, acaba perdoando. Porque o amor fala mais alto. Por quê? Porque o homem usou o amor pra iludir ela até ela descobrir a mentira. Entendeu? Ou seja, deixa o sentimento dela ficar borbulhando pra quando ela descobrir a mentira, ela me perdoar com mais facilidade. Então, ele vai falando isso. Só que tem um porém. Você só vai descobrir que o homem tá falando a verdade quando ele mostrar o que ele tá falando. Se ele fala que te ama, que você é importante pra ele, ele só é verdadeiro o que ele tá falando quando ele fala e demonstra. Ele te leva pra um lugar legal, faz alguma coisa especial pra ti. Se ele só estiver falando muito e fazendo um pouco, ele não estiver fazendo nada daquela, de tudo que ele tá falando pra você, pode ficar atenta que pode ser uma mentira que tá vindo por aí. Ok? Ele tá te iludindo. Fala demais e faz pouco. O homem, quando ele gosta de alguém, ele demonstra através da atitude e das palavras. Não só nas palavras. Tá bom? Mas, aí que tá a questão. Diego, e se ele mentir pra mim? Por que dói, né? Às vezes ele tá mentindo porque ele tá com outra. A outra é mais importante. A questão é a seguinte, você precisa ler as mentiras dele. Ser expert em linguagem corporal, você precisa entender a mente masculina pra fazer ele se aviolhar e ter medo de te perder. Quando um homem tem medo de perder uma mulher, um medo real, ele nunca pensa em outra mulher. Por exemplo, sabe aquele homem que ele vira pra mandado, que ele se comporta direitinho? Então, como fazer um cara realmente ficar apaixonado por você e obedecer, ficar ali, ó, metódico, sempre realmente dando valor a você? Todo dia, depois de...